Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Tem que falar uma coisa e o coração tem outro Mas é só se ligar com a razão É quando se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça, só quem tá bebendo, joga a mão pra cima e me ouve Esqueceu minha, eu quero ouvir você mesmo A vítima de uma pessoa tem que falar Quando você vai ver Eu não vou embora, eu não vou embora